Aí moleque, sai dessa vida mano, vamo pro corre Suave mano, seu mais meu rap É isso mesmo tio, não vai pra grupo não Correrá recordes Andando pela rua, a luz da lua Vendo a realidade, haha, nu e crua O convite do mal é irresistível pra entrar e lamentável pra sair Quando sai daquele jeito, é tiro e é difícil resistir Isso te ilude e você agarra o diabo, dá tudo, tudo de mão beijada Eu falo desse monstro que arrasta a quebrada Que faz convite pras molecada de fuzil e granada Que só com o rolê, termina com a madrugada Já tô cansado de ver barra manchonando na beira dos caixões Vendo seu filho enterrado no barro da nação Que acabou se perdendo nesse mundo de ilusão As molecada hoje em dia, não tô como antigamente Respeitava até idoso, se bobia até ir de gente Mas tudo mudou com o barulho da matraca E se desacreditar, hum, é só rajada Lembra do menino que parou de ir na escola Que seu futuro era jogar bola Mas deviau cheirando cola Deu uns tapa na marola e já caiu pro chão Resolveu mudar de vida, mas pra ti foi pro oitão Tentou fazer assalto, não deu muito certo não Com pouca experiência, tomou e caiu pro chão Perdeu do seu futuro por causa da ilusão Ilusão, muitos caem, os moleques tão perdidos Entrando pro crime cedo, totalmente iludido Assaltando casal de idosos pra catar dinheiro e zóia Os menino de hoje em dia, não quer mais saber De escola, só quer saber nem ficar na rua Joando, planejando 55, esse é tudo correr bem No dia seguinte, tá chegando na vila Com o relógio dos mais caros pra se mostrar Os menor que vai pra escola estudar e se formar Pra no futuro ter um caminho brilhante E não viver atrás das graças Sete centímetros de concreto bruto Mas tem muitos que nem ligam pra isso Eles partem pro arrebento sem saber no amanhã cê vai morrer Ou se vai voltar pra casa com sua vida garantida Mas isso eles só reparam Depois de dez, oito anos amargando a tristeza dentro De celas frias vivendo com sofrimento Desacredita dos monstros da quebrada Que bota o terror com seu cebô e as matraca engatilhada Já tá armada, acilada, crime, drogas, violência e o coração em disparada Encapuzado, preparado pra destruir sonho e sinto o animal Influencia os menor de AR, baby, parafau A noite é o arrastão, troca bala com a barca, macaca Quem com as terra rajada, bate na porta dos necessitados Do cão atento, os mano é fraco Um tapa na maconha, uns trago no cigarro Curte com a malandragem, depois parte pro tráfico Primeiro estágio, assalta a mão armada Os menor de quinze, a problema na cena do tudo ou nada Sauda aos monstrim de Suzuki quadrada O crime não compensa, dispensa não se rende É um labirinto sem saída e o calibre da sentença Quantos foram antes da hora sonhando ser o monstro Da quebrada, o terrorista da escola Se liga moleque, sai dessa febre, tem burgon como opção Exemplo no mundo do cão é só lamento E desgosto pra coroa, tiozão É sofrido, pra quem vive na pega Questão de tempo, sofrimento, pra quem ainda vive nessa Perifa bem querida, mas infelizmente Outros não teve mente, se aglomeraram na esquina Para se mostrar, mas outros queriam mudar de vida Mas sempre um acaba pego numa fita O crime não compensa, então nem pensa Não compensa pro burguês, mas compensa pra quem Tem baixa renda e os de farda sempre vem pra arrastar Voz de não tome quadro, mas aqui até as calças eles mandam tirar Isso quando não são forjados É que polícia boa é quando está desacordado E os que foram amordaçados, torturados, tomam tiro E hoje está calado, dialeto subverso Se tem killer pesado E os que foram hoje, eles serão relembrados Porque se for cair no fundo do poço Eu prefiro continuar parado O mundo só nos trouxe dores Então jogue fora suas flores e devolva os meus valores O mundo só nos trouxe dores Então jogue fora suas flores e devolva minhas dores O mundo só nos trouxe dores Então jogue fora suas flores e devolva meus valores O mundo só nos trouxe dores Então jogue fora suas flores e devolva minhas dores